Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete da noite. A gente entra no ar logo depois do radar. Está bem, então? Esse programa é de utilidade pública porque aqui a gente atende questionamentos, perguntas de vocês, esclarece dúvidas de todos os telespectadores a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar para a gente. Nós temos aí na tela todos os endereços que vocês precisam para mandar perguntas para a gente. Podem mandar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também através do nosso WhatsApp, que é 984516352. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. e se precisar também, se desejar, pode entrar na nossa página do Facebook, que é a página do consumidor em pauta. Então, não tem desculpa, né? Tem um monte de endereços aí para que vocês perguntem para a gente sobre os assuntos do programa. A gente sempre tem alguém aqui que responde as perguntas que a gente, que os telespectadores mandam. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui, como recebo todas as terças-feiras, praticamente, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Muito boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite, doutor Fernando. É um prazer enorme estar retornando aqui para esclarecer, né, a nossa seleta audiência. E como tem esclarecimento para dar, né? Que bom. Mais no consultor, lá no seu escritório, né? Tá bom. E hoje, pela primeira vez, o doutor Marcelo já falou, o doutor Fernando Damiani Oliveira, que é advogado, procurador municipal, e que nos dá o prazer da visita na noite de hoje. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui e contribuir para que esclareça-se as dúvidas, né, que podem esclarecer, existam. Tenho certeza absoluta que elas serão bem esclarecidas. Com essa dupla aqui hoje, eu estou absolutamente bem servido. Doutor Marcelo, vamos tratar de um assunto aqui que, no início desse mês, o senhor mesmo levantou a questão aqui no programa, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas se reuniu e divulgou, no último dia 18 de outubro, uma série de enunciados sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que está dando panos para a manga, como se diz lá em São Gabriel. O que nós podemos dizer aos nossos telespectadores sobre esse encontro, doutor Marcelo? Pois é, Machado. De fato, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ela se reuniu aí no dia 8 ou dia 10, fez um encontro para tratar justamente as questões relativas à Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. A representatividade desse encontro foi de aproximadamente entre 200 e 300 juízes, mais ou menos. Contou também com a presença do Ministério Público, representantes do Ministério Público do Trabalho. E, ao final desse encontro, eles divulgaram, aí no dia 18 de outubro, enunciados sobre a reforma trabalhista. O que que seriam esses enunciados? Seriam uma tendência interpretativa que aqueles juízes, a maioria daqueles juízes que estavam presentes nesse encontro, chegaram a essa conclusão. Então, é importante que a gente ressalte que essas conclusões desse encontro, elas se referem não a todos os juízes. Não é uma opinião espalhada por todos os cantos do Brasil. É a opinião daqueles que estavam lá. É a opinião daqueles juízes presentes naquele encontro. E eles publicaram 125 enunciados. E o primeiro enunciado, Machado, já é muito claro e trata da incompatibilidade vertical da reforma trabalhista com as convenções da OIT. Nos demais enunciados, olha, praticamente, os demais enunciados praticamente trituram a reforma trabalhista. Trituram, apontam inconstitucionalidade em diversos pontos da reforma trabalhista. E nós sabemos, Machado, que a reforma trabalhista, sim, ela tem alguns problemas, sim. Ela é confusa em alguns pontos, sim. Ela é inconstitucional até em alguns outros pontos, sim. Agora, essa postura me causa um sentimento, um receio, um certo receio. Por quê? Porque isso poderá fazer com que o governo, governou até mesmo um partido político, tem legitimidade para ingressar com uma ação que nós chamamos ação direta de constitucionalidade. Não é nem a ação ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação direta de constitucionalidade. Onde quem, eventualmente, propuser essa ação, vai pedir que o STF declare a constitucionalidade da reforma. E esse é o problema. O problema é a composição atual do STF, que não é nada boa. Então, se o STF for provocado agora para declarar ou não a constitucionalidade dessa reforma, a meu ver, nós teremos um grande problema, principalmente para o trabalhador, porque, provavelmente, essa reforma vai ser declarada constitucional na sua grande maioria. Em princípio, ela entra em vigor a partir agora de novembro. Dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro. Isso. Falta muito tempo, não. Não falta muito tempo, não. Doutor Fernando, o senhor tem uma opinião formada a respeito disso, porque é advogado trabalhista, procurador do município. E o senhor teria, assim, como nos dizer, quais as suas impressões que ficaram sobre o encontro que o doutor Marcel acabou de falar? O doutor Marcel explanou bem sobre a situação atual que nós estamos vivendo. Entretanto, eu acho que, como todo o avanço, toda a modificação, ela sempre causa uma preocupação. A novidade mete medo e há uma certa dificuldade em aceitação. Eu acho que a reforma trabalhista tem pontos positivos, como o doutor Marcel falou, alguns talvez não, mas ela veio, eu acho que, para ficar. nós vamos ter conflitos, eu acho que essa posição dos magistrados já indicam uma situação conflituosa, mas eu creio que, com o passar do tempo, os tribunais vão ter a serenidade de cumprir a sua função jurisdicional, que é de julgar os processos de acordo com a legislação e com a Constituição. E, sendo assim, eu acho que teremos todos a ganhar com esse avanço, porque eu vejo a reforma trabalhista como um avanço, em razão da legislação já ter uma defasagem grande. Desde 1940 e pouco. Não ter acompanhado as novas práticas de mercado, de comércio e tudo mais. Então, assim, algumas áreas do direito avançavam, criavam mecanismos de defesa e a reforma trabalhista, ou melhor, a legislação trabalhista ficava para trás. Agora, eu acho que nós estamos chegando, mas não vai ser pacífico, vai ter conflitos, o doutor Marcelo falou bem, mas eu acho que nada que assuste, nada que não se supere. Tomara, tomara, porque o Brasil já tem tantos problemas. A gente, diariamente, está enfrentando problemas aí. Então, vamos esperar que, pelo menos, na questão trabalhista aí, as coisas comecem a se colocar nos trilhos e a gente acabe entrando direito, porque, se não, nós vamos ter mais um caos. Verdade. Exatamente. Vamos às perguntas de hoje, então. Doutor Marcelo, o João, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, trabalhei em uma gráfica que presta serviço a uma agência de propaganda e a minha função era auxiliar operacional. Dirigia por toda a cidade, inclusive, no horário da noite. Agora, fiquei sabendo que a empresa não tinha permissão para que os trabalhos, para que trabalhássemos à noite. Posso entrar com uma ação judicial pedindo desvio de função e pagamento de serviço noturno irregular? João, primeiro, é importante que nós façamos uma distinção daquilo que é uma infração administrativa, eventualmente cometida pela empresa, e uma infração contratual, do contrato de trabalho. Tu referes ali que a tua empresa não tinha uma autorização para trabalho noturno. Vamos imaginar que fosse exigível dessa empresa uma autorização para trabalho noturno, como às vezes é, principalmente nos transportes de carga, cargas perigosas, cargas explosivas, se exige uma autorização especial. Então, vamos imaginar que a tua empresa necessitasse de uma autorização para funcionamento à noite. O fato de ela não ter essa autorização não vai trazer reflexos no teu contrato de trabalho. O que que poderia trazer reflexos no teu contrato de trabalho? O adicional noturno, o trabalho em período noturno. Entendemos por período noturno aquele que vai das 22 horas até as 5 horas da manhã. portanto, se tu comprovares um trabalho noturno durante esse período, tu terás um reflexo no teu contrato de trabalho que seria justamente o adicional noturno. Em relação ao que tu chamas de desvio de função, que na realidade é um acúmulo de funções, nesse caso, eu penso que tu não vai ter direito a um plus salarial. Eu vou explicar. Nós temos lá na CLT, no parágrafo único do artigo 456, uma disposição que diz, inexistindo uma cláusula em contrário, o trabalhador se obrigará a toda e qualquer atividade compatível com a sua condição pessoal. Eu entendo, a meu juízo, é compatível com a sua condição pessoal, com a condição pessoal de um auxiliar operacional dirigir um veículo, se deslocar pela cidade com um veículo. Eu entendo que isso é perfeitamente compatível, não fere a compatibilidade. ou seja, na minha ótica, esse acúmulo de funções, ele não será indenizável, ele não representará nenhum plus salarial ao nosso telespectador João. Doutor Fernando, uma telespectadora, um telespectador, acho que é uma telespectadora porque ela pede para não ser identificada, é uma anônima. Perfeito. Ela diz assim, a empresa em que trabalho está em péssima situação financeira e fez aos funcionários uma proposta de demissão, um acordo em que será liberado o fundo de garantia por tempo de serviço e o seguro-desemprego. No momento, estou doente, afastada e recebendo auxílio-doença. Pergunto se posso fazer esse acordo. Existe grande possibilidade de me apresentar e falência e tenho medo de me prejudicar junto ao INSS. Ela deve ou não deve assinar o acordo, doutor Fernando? Bom, cara espectador ou espectadora, na verdade, existe... É uma telespectadora. Espectadora. Bom, na verdade, existe uma situação impeditiva para esse acordo. No momento que ela está afastada de gosto de auxílio-doença, o contrato de trabalho dela está suspenso. E nessa condição, ela não pode, ele não pode vir a ser rompido. Então, não é possível assinar qualquer acordo, fazer uma demissão, nada nesse sentido. Tem que se aguardar que ela tenha alta previdenciária e a partir de então, sim, com a empresa resolver essa situação. Se for já na vigência da nova lei, que está aqui, ela até poderá negociar um acordo, uma saída acordada, que é uma das inovações da nova lei. Agora, se a empresa realmente não subsistir e acabar indo à falência, não vejo um prejuízo a ela em termos previdenciários, mas sim quanto ao ganho de matéria trabalhista, parcelas recisórias que ela ainda tenha direito, e aí ela vai ter que buscar junto a massa falida ou aos sócios uma recomposição desses valores. doutor Marcelo, tem um outro que pede para não ser identificados. Eu gosto de avisar aqui que as pessoas que pedem para não ser identificadas, a gente não dá um nome aqui, nem endereço na cidade, mas tem todos os dados guardados aqui caso haja algum tipo de necessidade. Um telespectador pede para não ser identificado e diz que foi encaminhar o pedido de prorrogação do auxílio-doença e informaram a ele que o perito me encaminhou para a reabilitação. Nesse caso, se a empresa me recolocar em outro trabalho, como ficam meus direitos caso, depois de algum tempo, a empresa me demitir e diz que ficou com sequelas do problema que ele sofreu. Primeira questão, ele refere que foi fazer um pedido de prorrogação de auxílio-doença e foi encaminhado para a reabilitação. Essa decisão do NSS é passível de uma ação judicial. Ele poderá questionar essa decisão do NSS através de uma ação contra o NSS dizendo o seguinte, olha, eu não me considero ainda capaz de retornar ao trabalho, eu ainda estou incapaz de retornar ao trabalho. Então, essa seria a primeira situação, ele ingressar com uma ação contra o NSS sustentando a sua incapacidade para o trabalho. Ponto. Vamos admitir que ele permaneça, que ele, que seja realmente um caso de reabilitação profissional. Quais seriam os efeitos no contrato de trabalho? Bom, primeiro, já adianto que ele teria direito, ele tem direito a uma irredutibilidade salarial, ele não poderia ter prejuízo algum em matéria de salário, a empresa teria que adequá-lo a uma nova função compatível com esse prejuízo que ele teve, esse prejuízo da capacidade laboral que ele teve e se, ele não nos esclarece na pergunta, se esse acidente foi um acidente de trabalho, ele teria uma garantia de emprego de 12 meses a contar da alta previdenciária até, por 12 meses, a contar da alta previdenciária 12 meses, período no qual ele não poderia ser despedidos a não ser na hipótese de uma justa causa. Caso não tenha sido um afastamento por acidente em decorrência de trabalho, aí a regra geral é de que não há uma garantia de emprego, mas algumas normas coletivas, Machado, elas indicam para essa possibilidade, algumas normas coletivas dizem que há uma estabilidade provisória de um mês, dois meses, três meses, então nós teríamos que saber a que categoria profissional ele pertence para verificar se ele tem ou não uma garantia de emprego. E tem uma, na parte final da pergunta, ele nos refere que ficou com sequelas, aí eu vou dar uma dica para ele. Se o senhor realmente ficou com uma sequela resultante de um acidente de trabalho ou não, um acidente de qualquer natureza, o senhor poderá encaminhar um benefício que se chama auxílio-acidente, aqui o doutor Gustavo sabe bem disso. É um benefício de auxílio-acidente, ele será devido até a aposentadoria dele, corresponderá a 50% da média contributiva e o melhor, ele poderá continuar trabalhando e recebendo esse benefício. Ele se difere do auxílio-doença porque no auxílio-doença o trabalhador deve se afastar. No auxílio-acidente, como há uma carga, um conteúdo indenizatório, ele poderá continuar trabalhando. Então, ficou uma dica, de repente, para ele procurar um advogado dessa área previdenciária para poder ingressar com um pedido de auxílio-acidente. doutor Fernando, o Anderson mora aqui na cidade de Porto Alegre. Perfeito. Ele diz que trabalha como vigilante numa empresa que assina a carteira de trabalho e a previdência social dele. Como tenho folgas legais, fui convidado para trabalhar como segurança nos dias de folga em outra empresa. Ele quer saber se ele pode ter dois empregos com carteira assinada. Pois não. O Anderson. Boa tarde, Anderson. Ele não disse, mas deve trabalhar numa jornada 12 por 36, possivelmente, que é normal nessa categoria. Bom, mas é possível, sim, possuir dois contratos de trabalho assinados, mas com algumas condições. A primeira delas é que não haja uma sobreposição de horário, por óbvio, e segundo, que ele possa gozar de um descanso regulamentar que o possibilite de trabalhar na sua função, em cada um deles. Então, ele vai ter que sopesar, ver a forma como ele vai dispor do horário dele e, então, fazer a contratação devida. Lembro que, muitas vezes, pode a pessoa querer trabalhar demais e isso prejudica em outro emprego, aí acaba sendo acusado de desídia e ainda se vê em maus lençóis com o empregador e possa até perder o emprego. Então, assim, é possível, mas com moderação e com cuidado. Doutor Marcelo, a Paula, que mora em São Leopoldo, quer saber como é feito o cálculo do aviso prévio. Ele será sempre de 30 dias? Boa noite, Paula. Essa é uma questão até interessante, Machado. A proporcionalidade do aviso prévio, ela veio lá na Constituição Federal, lá em 88. E aí diz assim, terá direito ao aviso prévio proporcional na forma da lei. sabe quanto tempo, Machado, o legislador levou para regulamentar esse na forma da lei? Não tenho ideia. 23 anos. 23 anos. No final de 2011... Olha, eu ia chutar 30 dias que eu já achei que era muito. No final de 2011, nós tivemos, de fato, então, uma lei que regulamentou a proporcionalidade do aviso prévio. da seguinte forma, para contratos de trabalho de até um ano, o aviso prévio devido é de 30 dias, será de 30 dias. Para contratos de trabalho com mais de um ano, nós teremos um acréscimo de três dias por ano, limitado a 90 dias. Então, vamos imaginar alguém que tenha trabalhado, que esteja trabalhando durante 10 anos numa empresa, foi despedido. Ele terá direito, então, a 60 dias de aviso prévio. Então, essa é a regra da proporcionalidade que veio somente em 2011 para regulamentar a Constituição de 1978. Que barbaridade. Mas, hoje, até no Brasil também. Doutor Fernando, eu vou lhe dar, assim, o tempo enorme de um minuto para o senhor responder a próxima pergunta. Vamos esforçar. A dona Gisele mora em Ivoti, ela diz que é operária de uma empresa e está grávida e quando retornar, ela não gostaria de continuar trabalhando, por isso que é cuidar da filha que vai nascer. Ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, boa noite, Gisele. É, dona Gisele. Ela não diz o período que ela retornará do benefício, mas eu presumo que já vai ser sobre a nova lei. Porque, hoje, ela não teria saída a não ser pedir demissão. ou ser demitida pelo empregador, caso esse quisesse. Mas, com a nova lei, a reforma trabalhista, se criou a modalidade de saída negociada, acordada, em que patrão e empregado firmam um acordo e rompem um contrato com algumas restrições. Quais sejam? Aviso prévio de 15 dias, não mais de 30, porque é uma saída negociada. Movimentação do FGTS em 80%, não mais o 100%. E, em segundo lugar, a multa, em vez de 40%, multa do FGTS em 20%. Então, aqui nós temos um benefício da tão mal falada reforma trabalhista. Criou uma situação que até então não existia, obrigava, muitas vezes, os empregados a tentar provocar uma demissão e acabavam sendo punidos por justa causa em razão das faltas graves que eles praticavam. Então, assim, eu creio que agora, quando ela retornar do benefício, ela vai estar já sob a erge da nova lei e ela, vigorando, vai ter essa possibilidade de romper amigavelmente. Doutor Marcelo, não foi tão rápido como o Leandro Damião, mas andou ligeirinho, não teve problema. Não teve problema. Estamos esforçando aqui. Não, é brincadeira. Marinheiro de primeira viagem. Doutor Fernando, a gente tenta aqui, no máximo possível, deixar todo mundo bem à vontade, porque o direito é uma coisa um tanto quanto complicada, então a gente tenta fazer com que o programa seja o mais leve possível para que os telespectadores entendam tudo. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor Fernando também, muito obrigado. E toda vez que for convidado, quando quiser, telefona, liga e venha para cá participar com a gente. Será sempre um prazer. A senhora agradeço, foi um prazer imenso ter podido colaborar e vou estar sempre à disposição para o que for necessário. Que bom. Nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Amanhã, quarta-feira, nós vamos estar aqui às seis e meia da tarde novamente e vamos trazer para tratar de direito do consumidor o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri